Olá, aqui é Kleber Light Games. Então eu estou agilizando aqui o processo para poder te mostrar os equipamentos de Dragon Bom e One Piece. Daí é carregarem e depois tirarem. Consome 406,25 de Ki. Ok, vou fazer. Está aqui o item. Vamos lá. Vamos lá. E eliminado, mais uma torre. Tem algo diferente aqui. O que é isso? Não entendi exatamente. Ó. Ó, Super Saiyajin God. É isso? Super Saiyajin God. É isso aí. 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 O Super Spirit Bomb E agora? Qual desses dois que eu vou fazer? Se eu consigo fazer um deles Tô afim de fazer a arma Tá Vamos trocar aqui os dois itens E vamos ver como é que faz Opa Agora sim Tenho certeza que esse causa muito dano Parece lento demais E aí 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 Que massa Gostei pra caramba E aí 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 Vai morrer com o golpe Final No ship Eliminado E aí Termina E aí Termina a parte E aí 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 Só isso Só isso Só isso Tá bom né Tá Já que não se sabe O que é o One Piece Ainda né E aí Masterizar O máximo De aqui Tá em 2000 Eu acho Eu não sei se ele vai usar certo né Mas vamos usar Não Não usou Eu acho que não Pelo menos Bom Fala que usou né Mas Vamos lá Vamos lá Agora Pra 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 Casa Enquanto isso Vocês vão vendo aí Tem algumas ceninhas De personagens Cenas Dos personagens Enquanto isso Eu vou ajeitando aqui Galera Fiquem com a diversão aí De vocês Ó Aqui ó Os dois aqui Que gostam do outro Vamos lá Barras Hum hum Fazer essas barras aqui 15 Que Bom Aqui dá pra fazer Algumas Deixar 5 aqui Uhum Tá Vamos ver agora Se tem algum poder Que eu ainda não fiz Que liberou já Espadas Eu fiz Armas Eu fiz Ah Olha só Tem uma Um machado E martelo Que precisaria Das barras Pra fazer E uma Picareta Picareta Bem melhor Que eu tenho né Uhum Por as picareta 216 Eu acho que é pra competir Com as outras picaretas né Mas tudo bem Ó Já dá pra fazer o Radial glider 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 Não é glider É glider Ok Ok É Vou fazer Espera um pouquinho Deixa eu ver aqui Mais uma coisa Deu One piece Não liberou Nada aqui Talvez Dê pra comprar Com alguém Mas eu acho Que não né Talvez Tenha um Shanks Esse no jogo Olha só Tem algumas armas Que eu não fiz Essa aqui Por exemplo Falta mais Desse Radeon Fragment Tá Deixa eu ver aqui Pra baixo Uhum Faltava esse daqui Que falta Fragmentos De cristal Ok Falta fazer Vermelho Tem esse item aqui Que falta Casca de tartaruga Diamante Falta bastante coisa É Bastante coisa Tendo que tá faltando aqui Pra fazer Tá Isso de Dragon Ball Mas esse daqui Esse é fácil Fazer Vamos dizer Uhum Não Falta Itens aqui Pra mim fazer Mas Foi muita coisa Que eu já fiz Gente Quase lá Gente Agora são esses Itens extras Pra fazer Papai Noel E o cobrador De imposto O painel Dando presente Os dois Ficaram felizes Tá Vamos ver Se teria mais Alguma coisa Aqui seria o Magic Storage Que é mais Pra criação Não tem muito O que fazer Não tem Nenhuma criação Que eu conseguiria Fazer já Tem muita coisa Aqui faltando Pra mim fazer Isso aqui Eu já fiz Tá Essa aqui Não tem Item pra fazer E aqui eu voltei Pra normal Desenvolvedores Passando a tela E Deixa eu ver Se tem Alguma Ah Não Fiz O cogumelo Aqui em cima Não Não Tá vendo Nada Especial Teria Esse item Mas Beleza Já Já tenho Tá Tenho Para Purificar Mas Nada Demais Deixa eu ver Se aqui embaixo Teria Mago Se teria Algum item Novo Não Isso aqui Pra vender Mas Normal Você também Nada Também Nenhum item Especial Vamos Pra cá Desculpa Tá atrapalhando Vocês Mas é Opa Tiara Revestido Princesa Tá bom Né Tem um chapéu De palha Mas é chapéu Falso Tá O normal Do jogo Que na verdade É o verdadeiro É confuso Já vamos aqui Não fiz nem o desafio Aqui ainda Né Ó aqui Todo mundo Comemorando Que legal Obrigado Até a próxima Valeu Tchau Tchau Tchau